Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E o gurizada acabou de ser liberado os desafios Fortnite e pesadelos, que você consegue, né, completando eles, algumas recompensas gratuitas bem bacanas na sua conta. Então nesse vídeo, vou dar algumas dicas bem simples a vocês que podem ajudar a resolver esses desafios aqui. Olhem só, o primeiro desafio é para você destruir móveis assombrados, 5 móveis no total. Bom, esses móveis assombrados ficam flutuando, tá? E eles fazem um barulho meio estranho quando você tá perto deles, no caso, assim como esse móvel, né, que eu tô mostrando aí no vídeo a vocês. É só você destruir os 5 móveis que ficam flutuando e tal, que são, no caso, assombrados. E você encontra ele basicamente em todos os locais do mapa que tem casa, tá ligado? Então via do varejo, fontes salgadas, litoral lípido, então cai num local, né, que tem bastante casa, com certeza em alguma das casas você vai encontrar esses móveis sem dificuldade nenhuma. O segundo desafio é para você saltar para fora de um esconderijo a 20 metros de um jogador inimigo. Fazer isso apenas uma vez. Ou seja, você se esconde aí num feno ou num lixão, quando o seu inimigo, né, tá mais ou menos 20 metros de você, você salta, né, do esconderijo e você completa o desafio. E estarei mostrando na tela a vocês todos os locais de fenos e lixo, né, que você pode se esconder aí no mapa do jogo nesse capítulo 2. O terceiro desafio é para você vasculhar um baú em uma floresta assombrada, em uma cidade fantasma, em uma fazenda assustadora. Bom, a floresta assombrada é exatamente lá no bosque choroso, tá, é só você nesse local, pode ser no modo equipe tumulto, né, que você vasculha o baú e você completa aí uma parte do desafio. A cidade fantasma não é nenhum ponto denominado e fica lá no norte do mapa, exatamente nesse local onde eu estou marcando na tela para vocês, entre penhasco praeno e chaminés chamuscantes. Ali você vai encontrar uma casa, é só você vasculhar um baú na casa, né, que você completa o desafio. E o último local é para você vasculhar um baú na fazenda assustadora, né, que, claro, é na fazenda frenética, ok? O quarto desafio é para você causar dano a pontos fracos do Rei da Tempestade, 10 mil de dano no total. Pra fazer esse desafio, você tem que jogar, né, o modo por tempo limitado do Rei da Tempestade. E quando ele tá lá, né, no meio, vai aparecer de vez em quando algumas partes do seu corpo brilhando na cor amarela, é só você causar dano nessas partes, né, sem mistério nenhum que você completa aí o desafio. O penúltimo desafio é para você reviver companheiros ao enfrentar o Rei da Tempestade. Então, pra resolver o desafio, né, você tem que jogar esse modo por tempo limitado também. E quando o amigo seu é nocauteado, você revive ele, né, 3 vezes que você completa o desafio. E a última missão é para você derrotar o Rei da Tempestade, ou seja, você joga esse modo, né, fica até o final. Quando você derrotar o Rei da Tempestade, você completa esse desafio e consegue uma Zadelta gratuita na sua conta, ok? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou e de alguma forma o vídeo te ajudou, mano, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande esse vídeo para o amigo seu, né, para ele resolver os desafios Fortnite Pesadelos o mais rápido possível. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!